Olá pessoal, eu sou o pai André Luiz e eu sempre estou falando para todo mundo que manda mensagem comigo ou venha conversar comigo, tomar banho de pipoca. Gente, dentro da nossa religião, que nós cultuamos os espíritos, nós cultuamos as energias dos guias, dos orixás, a gente aprende duas coisas, muito importante e muito antiga. Primeiro, o banho de pipoca é muito fácil de fazer. Você botou um pouquinho de pipoca dentro da panela, fritou com óleo, joga essa pipoca esfregando no corpo inteiro, tudo aquilo que caiu no chão, cata aquilo, joga na água corrente, que é para levar embora, quebrar os feitiços que foram feitos na sua vida. Se você está doente, você faz o mesmo bem, só que você joga no cemitério, que é para enterrar a doença. Agora, se você não tem como fazer a pipoca, pega um ovo de qualquer cor de galinha, passa ele sobre o seu corpo, três vezes mentalizando os seus pedidos, mentalizando que quebra as energias e quebre esse ovo na rua, ou faça as duas coisas junto, que é muito forte. Se você tiver fé, você está desempregado, você vai conseguir emprego. Se você tiver fé, você vai quebrar todos os feitiços que foram feitos para você. Se você tiver fé, seus caminhos vão abrir. Se você tiver fé, tudo isso que eu te falei aí, vai prosperar de uma maneira muito abundante. Ah, pai, eu estou com o meu comércio, não está vendendo nada. Frita a pipoca, joga no chão do seu comércio, deixa lá posar uma noite, depois você recolhe tudo aquilo e joga em água corrente. Gente, isso é muito forte, é muito rápido o resultado. E eu tenho certeza, se fizer com fé, vocês vão se surpreender. Muito axé para vocês.